De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a economia brasileira manteve ao longo do terceiro trimestre a trajetória de recuperação após o pico da pandemia dos meses de março e abril. Pesquisas apontam para um forte crescimento ainda em 2020 pela criação de pequenas empresas impulsionadas pela busca do negócio próprio devido ao grande número de desemprego. Esses novos negócios tendem a crescer em 2021. A queda do PIB, estimada em 6%, foi revisada para 5% em outubro. E para 2021, o crescimento projetado foi mantido em 3,6%. Segundo o Sebrae, os períodos de recessão apontaram que 23% da população adulta estava em processo de abertura de um novo negócio ou um negócio de até 3 anos e meio de atividade. Os resultados para o final de 2020 estimam que o Brasil alcance a marca de 25% da sua população adulta de empreendedores iniciais. Com esse índice de 23%, o Brasil está em posição de destaque entre os 55 países que participaram de um levantamento do monitor global de empreendedorismo. Na pesquisa, o Brasil apresenta a quarta maior taxa de empreendedorismo inicial. Essa marca é superior às registradas nos países do BRICS, Estados Unidos, Colômbia, México e Alemanha. Para mais informações, acesse realtime1.com.br